Cerca de 1.200 pessoas aguardam por um doador de medula óssea em todo o país. Em Minas Gerais, é o terceiro estado em número de inscritos que se oferecem para ajudar pacientes com leucemia. Dona Aparecida é doadora. Depois de 9 anos no Registro Nacional de Medula Óssea, ela foi acionada. Um paciente compatível havia sido encontrado. Ela conta que viajou para o interior de São Paulo e depois de uma série de exames, o transplante foi realizado. Segundo ela, concretizar a doação é até hoje uma sensação inesquecível. Eu virei para o canto e eu chorei. Chorei como uma criança, porque eu pensei, Deus cuidar de mim, da minha saúde, me dar um privilégio de ajudar a salvar uma vida. E por isso, Dona Aparecida espera doar novamente. Todo ano no meu projeto de vida é que Deus tenha misericórdia de alguma pessoa que estiver necessitada e que ache uma compatibilidade para me doar. É super tranquilo. Sonho que Liamara está a um passo de realizar. Em 1998, ela doou medula para a irmã. Agora, novos exames podem confirmar a compatibilidade para outra doação. Desta vez, para um paciente do exterior. Estou ciente do que eu estou fazendo. Estou muito feliz de ter aparecido ou compatível com a minha medula. Eu espero que Deus abençoe, que dê tudo certo, que essa pessoa fique bem. No Brasil, cerca de 1.200 pessoas aguardam uma doação de medula. São pacientes como a menina Ana Clara, de 6 anos, que tem aplasia de medula. Já o pequeno Carlos Vinícius, de apenas um ano, foi diagnosticado com leucemia aos dois meses de idade. Ele está internado no Hospital das Clínicas à espera de um doador compatível. Minas Gerais é o terceiro estado que mais contribui com o Registro Nacional de Medula Óssea. Aqui, são feitos de 2 a 3 mil cadastros por mês. No ano passado, foram feitos 21.335. Segundo Heloísa Gontijo, gerente de captação e cadastro da Emominas, a compatibilidade de medula entre parentes é de cerca de 30%. E entre não parentes, é de uma para cada 100 mil. É um gesto importante que tem o valor da vida para outra pessoa e que não prejudica quem doa. Então, por que não fazer isso?